E aí gente, domingão, 4 de junho, olha que lugar bacana Essa praia modificou totalmente, eu tô aqui na praia da Mococa, em Caraguatatuba E aí modificou todos os quiosques aqui, olha como ficou Quem lembra dessa praia, os quiosques eram aqui, ó, nessa beiradinha aqui E aí jogaram tudo pra trás E aí ficou tudo nesse estilo aí, ó Bom dia, ficou tudo nesse estilo container, ó Todas assim, toda a orla da praia, os quiosques foram pra trás E aí liberou essa parte aqui, ó E que gostoso que ficou Quem lembra, comenta aí E aí agora pra entrar aqui, tem umas entradas bem na Rio Santos, assim Cerca de 200, 300 metros, e só pode parar naquela entrada Que tem ali, e tem um bolsãozinho aqui, só que é o limite Antes o carro circulava, tudo por cima, assim, nos cantos E aí danificava tudo, né, então ficou proibido também E olha que bonito ficou essa parte aqui, ó, aqui também entrava com carro pessoal, ó Ia bem pra lá, bem perto do rio, agora não pode mais E ficou uma área de banhistas mesmo, olha só que lindo que tá E essa mudança ficou bem legal, gente, porque ficou gostoso agora Passear nessa praia E ó, ficou as mesinhas, tudo, ó E os quiosques, tudo assim, ó Tudo igual, todos é igualzinho Container, cobertura E as mesinhas na frente, mais lá Vou lá no canto esquerdo, que é bem bonito lá Vamos lá comigo E olha como tá, o mar tá bonito hoje, gente Mês de junho Dia 4, temperatura mega agradável Água geladinha, mas Baixo desse sol aqui Dá pra entrar de boa Fica mais gelada ainda, eu acho, do que isso É lá pra agosto, setembro, outubro É mais gelado que agora, eu acho Mas, como a gente tá num país tropical Em um clima tropical, né Nunca é igual Eu já vi água mais gelada aqui Olha Tá bonito, hein Vamos reparar Que algumas praias de Caraguá Tem a areia meia preta em alguns lugares, tá vendo Isso aqui é areia monazítica, tá, gente É um tipo de minérios Então, não é sujeira, óleo, nada disso É muito natural Em algumas praias de Ubatuba Também tem as praias com essa característica aqui Tá, eu vou deixar um link aqui na descrição Desse vídeo aqui No post, um texto E aí eu deixo um link lá pra quem quer saber O que é essa areia aí Olha que bacana E aqui desaga um rio aqui Tá com força a água hoje, hein Ó E ele vai bem lá pra trás Vou chegar lá Vamos ver E aqui o rio, gente Extremo esquerdo da praia, né Pra quem olha pro mar Olha que paisagem bonita Fez aqui Vou até tirar uma foto assim, ó E é isso aí, gente Lugar bonito, gostoso Legal pra curtir Qualquer época Mesmo com o frio Mesmo o friozinho com esse sol aqui, ó Você vai ficar com roupa de banho Porque fica muito agradável Fechou, gente? Hoje me empolguei nesse vídeo, hein Quem assistiu até o fim, comenta aí Quero saber quem assistiu até o fim Nessa praia aqui Pra conhecê-la todinha Um abraço pra vocês E fui